Me desapego em outros braços Saí contando os passos Me sentindo tão sozinho Calor a mango do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado No tempo este ano é lá do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o conflito do seu casamento Chorei de emoção quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Tô casando mais o grande amor Minha vida é você Tô casando mais o grande amor Minha vida é você